Música Vem hoje foi Vem hoje foi Vem hoje Vem hoje Vem hoje foi Vem hoje Vem hoje Vem hoje foi Vem hoje Já deu a benção? Deu ou não deu? Desça, 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 desça Deus abençoe meu filho Tá bom? Tô ou não tô? Eu tô bom e achando bom Meu filho tá bom e achando bom Tô rapaz, tô achando bom Vim contar uma coisa aqui a você Contar o que? Diga Me lembrei ali agora Lembou de que? Botou fogo aqui nas coisas Ô Tião, botou, lembou a coisa de que? Você vai contar aí Não tem um irmão, Ti? Tem, tô aqui Não é que eu não esqueci, irmão O que eu sei que você tá vendo? Tá na sua funda A minha mulher Botou lá em riba da mesa e eu não trouxe Vai trazer quando? Amanhã eu trago Vamos aceitar que hora amanhã? Você quer que eu traga que hora? Você vai aqui quando amanhã? Quer que eu venha bem cedo? Vem, pode ir Eu vou tentar vir bem cedo Tentar tirar um tempo Eu quero que eu aproveitar a sua fome Eu me esqueci Vou fazer uma lábio Você tá disposto a tocar? Tô, tô Meu filho tá tocando bom Tô tocando bom agora, né? Você viu o vídeo que eu postei no Natal Luz? Vi não Um velho lá tocando nego de chiquinha numa sanfona Nova De que era caindo os pedaços a sanfona, mas é Ô, ô, Beto vai trazer uma pra eu Não faz um relógio na sanfona? Traz ou não traz? Isso eu recebo, né? Sim, se tu já recebe, né? Se tu quer trazer, né? É, se tu quer trazer, né? É, se tu quer trazer um relógio na sanfona, né? Beto mora lábio na sanfona Engara nenhum, isso Vai trazer um relógio na sanfona, né? Traz ou não traz? Vai ver, vamos fazer uma lábio Fala ou não faz? Pega a sanfona, vai? Pega aí a sanfona aí Ó, vamos ver se esse carro vai tocar uma sanfoninha pra nós, galera Minita bola Graças a Deus, meu príncipe Só tinha essa Só tinha essa Só tinha essa Aquele não tá lá ainda? Tá ou não tá? Aquele não tá lá? Tá não, mas Já foi embora Olha o pé de amulungu Como é que tá, galera Olha Ó, a tua agona aqui Agora dá pra botar um pisca-pisca nesse pé de amulungu Agora os cabos tá super Você tá bom, meu Tô bom, hein, meu filho? Como é que tá? Eu tô achando bom, achando bom Achando bom, achando bom Achando bom, achando bom E quem é que vai descendo ali? É Marquinho É Marquinho Anto A mãe tá com o batom, viu? Trazer o batom? Trago ou não trago? Só não vê a revista, né? Vamos ou não vamos? Não boda, né? Olha como é que tá as plantas de Francisco Galera Pessoal, agora, esses pés de cor Já foi plantado Sim Não pode vender minha casinha, não, né? Não, não venda de jeito nenhum Olha, só tinha aquela Só tinha aquela Não tem mais, não Galera, olha que lindo, olha Olha que lindo aqui, né? Parece que No caminho de Jesus Era pra ter uns pés de amulungu Uma carreira Eu cozinhei, é boa É boa, meu filho Olha aí os peixes Tem peixes? Tem peixe? Quando é que você vai lá pescar? Não sei não Tá com os peixes não pra ele Vai lá pescar? Tu não quer pescar lá em Filadélfia? Não quer pescar em Filadélfia, né? No caso não quer Olha aí pra ir em Filadélfia quando mais deu, hein? Logo, logo Logo Olha, isso daqui era pra ser bem no tempo de Jesus No Natal, olha Porque cai a flor Aí Jesus caminhar em cima da flor Olha aqui, olha como era bonito Não era não? Aqui as flores do mulungu, galera Olha Olha que planta linda, cara Olha 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 o cheiro da bichama Vamos ver se tem cheiro, né? Tu quer batom, hein? O cheiro não é tão forte não, cara lambida Ela só tem boniteza mais Galera, ela tem mais boniteza essa planta Que cheiro tem pouco Agora o que tem é a bisunga A bisunga que gosta A bisunga, a beija-flor Hã? Tá botando água aqui Tá botando água aí, meu filho? Tá botando água aqui Sim Cadê? Vai pegar a sanfona Não, eu trago dinheiro todo dia, rapaz Olha, galera, olha Pesão de mangue, esse daqui é enxertado Esse é primeiro de luxo também Esse daqui também, ó Esse daqui não é enxertado, não Esse daqui foi seu tião que plantou Ele tá crescendo mais do que o enxertado, galera Tá se dando melhor, olha Tá vendo, ó Tá bonito que tá café, mano Eita planta linda Olha, tá bom de eu botar um Uns correntes pra abrir Pra abrir essa copa dele Que ele tá se fechando, tá vendo? Ele tá se fechando Aí o caba abre a copa dele Aí é que fica bom Esse daqui é o pezão de tema, olha Olha o tamanho que já tá Olha, já tem Olha Já tem esse ali Cadê o carro? Tá em carro? O carro? Tá em carro Quer dar quanto nele? Eu dou um milhão nele Opa É Um milhão no meu carro Você coloca um carro novo pra eu Compra ou não coloca Você não tem um trator? Você quer Tu quer um carro Tu sabe andar de carro novo Tu sabe andar de carro novo Tu sabe dirigir um carro Tu sabe dirigir um carro É E a sanfona E a sanfona Traz ou não traz? Olha, eu tô botando Tá botando Tu tem uma faca aí Caralambido Uma faca de mesa De serra Podar esse bicho Ou deixa pra podar Depois que ele botar essa safra Olha Olha o tanto de Eu peço a faca Eu peço a faca É bom cortar aqui Daqui pra lá Não tá servindo nada Não tem Eu peço a faca Deixa Caralambido Vamos deixar Eu peço a faca Não tá bom Isso daqui também era bom podar Galera Eu peço a faca Certo era podar daqui pra cima Podava Eu peço a faca Não peço a faca Não peço não Meu filho tá botando uma aguinha Tô Tô botando uma aguinha Se quer de cuidar Meu filho arrumou com que trabalhar Foi Tá botando uma aguinha Tá botando uma aguinha Tá botando uma aguinha Oxi Oxi De novo De novo E quando eu vi O homem eu não trouxe Mas Paulo Direto trazer dinheiro pra meu filho Meu filho tá chocando dinheiro aonde? O que é que você tá comprando com dinheiro? O que é que você tá comprando com dinheiro? Calcinha né? Hein? Me diga uma coisa E E Ainda tem as galinhas ainda em você? Tem ou não tem? Vamos fazer uma lá? Daqui pro fim do ano Vamos contar as tuas calcinhas? Vamos contar Pra nós ver quantas tem né? E a lá O homem vai mandar a tinta pra pintar a casa? Manda ou não manda? A tinta que cor é? A tinta que cor é a tinta hein? Você quer pintar a sua casa de que cor? A lá quem sabe Não eu sei qual é a cor Mas a gente vai mandar a tinta Eu sei qual é a cor que eu pinto em minha casa A sua não Você quer pintar aqui A lá quem vai mandar a tinta É a lá não? Manda ou não manda? É Agnaldo Brito Ele tá até me pressionando Pra nós comprar essa tinta Se ele mandar a tinta Nós pintar a casa Que cor? Se for rosa é bom Se for rosa é bom né? Se for rosa é bom né? Tinta rosa Se for tinta rosa é bom Pra passar aqui né? Vamos fazer a lá Tinta rosa né? E que os pés de serra vem cantar aí Os pés de serra vem cantar Francisco quer pintar com tinta rosa galera Deixa a opinião de você Raíssa Se tem que pintar com tinta rosa ou não Que aí quem manda é fascista A tinta rosa é boa né? A tinta rosa é boa É? É Não tem que pintar com tinta rosa Cantar eu venho logo E que o pé de serra vem aí em janeiro E é? Nesses 15 Nesses Nesses 20 dias eles vêm Você vai olhar? Claro que eu vou Os pés de serra eu vou cara Você vai olhar Outra banda eu não vou não Mas se for Humberto Sandrinho E Orlando Oxe eu vou na hora Tu é doido Olha aí galera Olha como é que tá bonito Pé de Mulugu Eu peço a faca tia Para as portas Não? Peço não Eu peço Tá lindo o Mulugu Pegou tia 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 é o que teu? Opa tia Tudo bom tia Primeiro de luxo Hoje tá invocado hein tia Deus queira que logo logo a chuva chegue Quase chove não foi tia Certo Deu uma garoinha Deus quiser logo logo a chuva vem com força Sai com os mates viu Sai com os mates viu Deu uma melhorada graças a Deus É isso mesmo Tomara que dê logo logo um pé d'água para amanhã a terra né Sai com os mates vou passar viu O irmate O irmate viu O irmate Amanhã eu trago Eu esqueci É muita coisa na minha cabeça É de um monte de cor Tem rosa Tem rosa Tem Ela ia pegar no mato Ia jogar no mato Cadê a sanfona? Cadê a sanfona? Nunca vi fazer live sem sanfona? Cadê a sanfona? Nunca vi um sanfoneiro sem tocar sanfona Faz ou não faz? É bom nós botar uma internet aqui né Uma boa? Sim Para nós fazer live? Vamos botar uma boa aqui Tinha que falar com o Valdejane Avelique Fibra Para botar né Eu boto uma internet aqui Tem que botar uma internet que não faz na live né Na terra de tião Na terra de tião? Como é que vão vender? Como é que vai vender? É meu filho E o triângulo? O triângulo é bom Ah o triângulo é bom né Olha eu só vim dizer uma coisa aqui a você Sim Meu filho Eu vim dizer a você Diga Só dizer Pode dizer Que eu ia trazer o irmate E me esqueci Pá mas Por que não toca? Ah porque não toca assim Porque não toca assim Sabe por que? Sim Porque me esqueci Olha o sanfona é de réc mesmo era? Era de réc De Do outro Não tinha réc mesmo era? Não do outro Do filho dele Quá? A Riera rapaz E ele comprou outra Riera? Comprou ou não comprou Para te dar? Para te dar? Sim Vai dar muito Vai dar muito Deixa ser mal agradecido Sim Já tem uma já quer outra? Já tem outra Sabe por que o sanfona está aqui? Oxi Agora o triângulo é bom né Alan? O triângulo é bom É Ô meu filho Oi Muita gente se comoveu Porque você disse Que sente falta de seu pai e suas mães É Sente falta de seus pais e minha mãe né? Porque você não tem mais né? É Que 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 Não volta mais né? Não volta mais né? Não volta mais né? E eles foram para onde? Eles estão ali vivos né Alan? Estão ali vivos? Sim Na casa ali? Sim Onde nós enterramos o ciriri? Sim Estão muito Estão muito A outra moto nova está em casa Vai para lá vai Outra moto nova está em casa? Está em casa Vai vender Vai vender Quer comprar? Vou fazer um lab Farro não faz Eu vou ter que ir lá no sítio agora trabalhar Vou lá verificar se chegou energia Vou fazer um lab Farro não faz Vou pegar sua puna Mas o motor está em casa Olha Vou pegar sua puna Pega ou não pega? Eu vou lá embaixo no sítio agora Vê os caras não me dá Amanhã eu trago Sim Fechou? Sim Pronto Primeira de luxo Manda um abraço para o puna Vamos fazer uma lab Farro não faz? Quer fazer lab todo jeito É Vou fazer Manda um abraço para a galera Manda Um abraço Cuida galera Você está doido Manda um abraço para o puna